O PL 2564 de 2020 altera a lei que regulamenta o exercício da enfermagem para estabelecer um piso salarial nacional mensal de R$ 7.315 para enfermeiros, com base em jornada de trabalho de 30 horas semanais. Os técnicos de enfermagem deverão receber mensalmente pelo menos 70% do piso dos enfermeiros e os auxiliários de enfermagem e parteiras, 50%. Para o autor do projeto, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, o reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações dignas. O senador alega que, na carreira da saúde, a disparidade salarial é evidente ao se comparar a remuneração de médicos com a de enfermeiros. Contarato defende que a restituição da dignidade desses profissionais passa por um piso salarial decente. Porque a dignidade profissional passa por uma dignidade salarial, passa por condições de trabalho adequada. Então, eu queria muito que os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteiros, parteiras, tivessem a sua dignidade reposta com um piso salarial digno. Porque é um mínimo, um mínimo que esses profissionais merecem. Porque eu tenho presenciado prefeituras abrindo editais, contratando processo seletivo ou concurso público para enfermeiro, para ganhar um salário mínimo. Isso nós não podemos admitir. O piso salarial nacional é o valor abaixo do qual a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios e as instituições de saúde privadas não poderão fixar o vencimento ou salário inicial dos enfermeiros. Quando a jornada de trabalho for superior a 30 horas semanais, a proposta prevê que o piso terá correspondência proporcional. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro. A Rádio Senado, Regina Pinheiro.